Olá pessoal, bem-vindos ao canal Agreste, eu sou a Márcia e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um sabonete de mel, nessa forma aqui, bora? Bom pessoal, deixa eu mostrar aqui, então hoje nosso vídeo vai ser sobre um sabonete de mel, que é um sucesso de vendas, né, todo mundo adora e é maravilhoso mesmo, o cheirinho é maravilhoso, né, então, para essa formulação a gente vai precisar de 240 gramas, no caso aqui eu estou usando 6 forminhas dessas, que são 60 gramas, tá, aí vocês veem qual é a forminha que vocês vão usar, né, ou mudem a proporção, tá, da forma. Então, 240 gramas de glicerina transparente, 2 colheres de sopa de mel, 3 ml de extrato de barbatimão, né, 15 ml de laurio líquido e 10 ml de essência de mel, tá? O extrato de barbatimão, ele é destringente, alivia irritação, é anti-inflamatório, bactericida e combate parasitas, então uma excelente formulação, gente, para a pele, cicatrizante, o mel já é maravilhoso, né, pela sua capacidade de cicatrizar, né, então excelente, excelente sabonete para você usar se tiver alguma coisinha na pele, tá bom? Então vamos fazer esse sabonete e a gente já volta. Bom, nossa glicerina já aqui derreteu, agora a gente vai colocar os ativos. Duas colheres de sopa de mel. Bom, nossa glicerina já aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nauril. Nauril e junto com a cinza, vou colocar aqui. E aí E aí E agora o extrato de barbatimã. E agora o extrato de barbatimã. E agora o extrato de barbatimã. Então vamos desenformar essas belezinhas, né? Olha que gracinha, gente. Dependendo do mel que você usar, né? E do extrato que você puser, vai ficar uma cor mais clara, né? No caso aqui, vocês viram que o extrato de barbatimã é mais escuro. Então ficou mais escuro, né? Mas não tem problema nenhum isso. Olha só, gente. Que maravilha. Muito, muito legal. Aí você embala direitinho, né? E vem um dele. Aqui mais de bonitinho. Então rendeu quatro sabonetes dessa maravilha aqui, tá? Ai, chegou. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o curtir. Se inscreve no canal, tá? A gente sempre tá procurando fazer vídeos novos, tá? E os links também, pra quem quiser fazer o curso de sabonetes, artesanais, tá aqui na descrição. E também os links dos meus guias, tá? De extratos, argilas, manteigas e óleos vegetais. Tá tudo aqui na descrição, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.